Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivânia Menezes, consultora de Beleza Natura e Avon e eu vim aqui falar com vocês rapidinho a respeito da troca de embalagens por produtos que eu havia prometido. Então, promessa é dívida, né? Como dizem. Então, hoje eu vim falar pra vocês da minha experiência da troca de produtos. Teve surpresa? Sim, teve uma surpresinha que não estava dentro do programado, mas até aí tudo bem, né? Eu acredito que mais pra frente isso possa ser resolvido. Então, qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é que, num momento, as trocas de embalagens da Avon não estavam sendo feitas. Eu não acredito que futuramente eles vão aceitar, só que num momento, por alguma coisa assim, que eu não sei falar pra vocês exatamente, né? Talvez problema sistêmico ou como ainda está muito... Essa transição também está demorando muito, eu não sei. Eu não posso falar ao certo porque que não aceitou. E, então, eu voltei, pessoal, somente com as embalagens da Avon, tudo, exatamente tudo aqui, aqui da Avon, tudo que eu levei da Natura eu consegui trocar. Por incrível que pareça, eu não contei, eu contei que eu estava levando 35, só que eu não contei quantos de quantos, mas por incrível que pareça, deu certinho 25 produtos da Natura, 25 embalagens da Natura. Então, 25 embalagens da Natura, então daria 5 brindes. O meu brinde, pessoal, meus brindes, né, estão aqui nessa sacolinha, então foram 5 polpa hidratante para as mãos de castanha. Então, está aqui para vocês verem, né, aqui tem o... Tá, 3 polpas para as mãos de castanha. A validade dela, pessoal, está para 7 de 21. Então, 7 de 21 é a validade delas, aqui mais as outras duas, então foram 5, né, Eu sei que todas as consultoras sabem o preço, mas é... Às vezes a cliente não sabe, né, se tiver algum cliente vendo. Está aqui o precinho, custa R$ 23,90 cada, né, pagando o preço normal, vai sair por R$ 23,90 esse creme de mãos. Vale a pena, pessoal? Claro que vale a pena, né, porque de certa forma, quem não é colecionador, Acredito que quase ninguém colecione, né, é uma maneira de você ajudar o meio ambiente E ainda receber, né, esse brinde, que é bem bacana, né. Então, eu levei exatos 25 e voltei com 5, aqui as minhas 5 polpa para as mãos de castanha. É um brinde bem bacana, né, eu acredito que todo mundo usa, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu costumo dizer que é dos deuses, né, porque é muito bom, vale bem a pena. E, só reforçando que não vale miniatura, embalagens de refio, tipo de shampoo e condicionador e hidratante. Aquelas embalagens da linha Ecos, de refio, vale. E também da linha Cronos, eu lembro que eu levei um refio da água micelar, trocou, tranquilo. Também lembrando para vocês que, assim, não é... Cheguei na loja, já entrego as embalagens e já retiro o brinde. Não, demora um pouquinho, a gente precisa fazer um cadastro e depois precisa, né, esperar mais uma meia horinha para o sistema liberar. Então, assim, não é aquela coisa, aquela rapidez. Ai, estou entregando aqui, já vou levar meu brinde. Não, demora. Porém, né, as lojas, as lojas da Natura, acredito que todas são em shoppings. Então, você dá uma voltinha no shopping, depois passa lá e retira seu brinde. Então, é, mais ou menos, leva de 30 a 40 minutos, né, todo esse processo. Você tem que passar alguns dados, tudo, fazer esse cadastrinho e esperar, segundo eles, o sistema liberar. Então, vale bem a pena, né, quem jogava, né, antes embalagens fora, né, já pode ir guardando para futuras trocas. E também não vale miniatura, tá? Então, miniatura também não vale. E, por enquanto, eu sou aqui de São José dos Campos, a loja daqui, está aceitando somente as embalagens Natura e The Body Shopping. Lembrando que eu vou deixar o link aí para vocês da matéria. É, tudo bem explicadinho na matéria. E fala aqui as marcas Avon, Natura, The Body Shopping e Aes Open. É, eu não sei porquê, exatamente, mas eu acredito que futuramente eles vão aceitar Avon, as embalagens da Avon. Inclusive, eu trouxe de volta, porque para o futuro, né, está trocando. Até assim, por exemplo, para a gente que é consultora, a gente pode dar de brinde para os nossos clientes, né, Aqueles clientes que compraram, fizeram uma compra bacana e tal. Ou você monta um kitzinho bacaninha também. O brinde, como uma vez uma consultora falou, o brinde é seu, você faz o que quiser, né. Então, você dá de presente, você usa. Então, eu só estou passando aqui para avisar que a experiência foi bacana. Por enquanto, é só as lojas oficiais da Natura. Ainda não está estendida essa troca para consultoras e franquias. E a gente, como consultora, pode ir na loja e fazer a troca. No meu caso, eu fiz todas as trocas no meu cadastro e futuramente eu vou estar indo sempre, né, fazendo essas trocas. E tendo alguma novidade, se, vamos dizer, daqui a um mês eu for na loja novamente. Antes disso, eu vou ligar e perguntar se já está aceitando Avon. E eu vou passando aí para vocês. No momento, eles aceitam só Natura e The Body Shopping. Mas, qualquer coisa, eu faço um vídeo novamente na minha próxima troca e venho aqui conversar com vocês. Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo e até a próxima!